Jogo review, faz tempo que eu não vou fazer esse vídeo review assim, review mesmo vai ser subido. E esse caderno aqui, se vai dar mortal, vai dar mortal, eu já fiz anotação, mas eu escolhi porque não deu muito review e também de conteúdo, eu vou querer falar um pouquinho mais hoje em particular sobre essa história. É só que a gente reúne a edição a Pedramatauta, que eu paguei na época, ganhei de presente, mas foi bem barato de ver se eu ganhei de 50 reais em 2016, mas tá muito bom, cara. Alambur, Alambur, em pessoa, as coisas eu não gosto muito dele, eu gosto do Alambur, até isso ele é muito bom, tem que concordar, mas algumas ideias, e eu nem vou discutir aqui, pode perder se quiser. Mas ele, né, mas arrastam, é bem story queen, então, interessante que a gente tem, eu tenho isso aqui, é capabota, é cento e, ó, tem aqui o net, mas aqui é o Gilberto, vou fazer o Gilberto, e foi meio, eu queria, eu meio que, ele gostou, é, eu faço por te ensino, quando ele começou numa dava olhada, né, eu deixo essa dígita com o Superman, o Alambur, são todas as duas histórias do Alambur, que ele se... Cara, eu pedi o Alambur, cara, pena que o Alambur, pena que o Alambur, que é 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 o Alambur, que eu tenho que deixar aqui atrás, sendo que é muito boa do Coinga, arte espetacular, aqui a gente vai ter uma história, que a história vai ocorrer, que eu vou, eu vou mostrar ainda, tá, a gente vai ter aquela, um, um, fastback, tá, vai ter, conta um pouquinho da história do Coinga, então é bem interessante isso, a gente vai ter e o outro, é um totally�ador do Coinga, e, ó, olha o meu, meu, meu aqui, tá, as coisas saem, as coisas saem, fui ver uma outra nota tradicional, que é uma edição box, que vai, foi, né, E aí I E aí E aí é aqui ó E aí O Batman matou o Coringa, o Batman matou o Místerias. Tem que encontrar um bocadinho depois dele, o Gordon fica meio louco e tem que mostrar pra mim a impressão. E claro que é uma história antiga de 1940, cara. O Batman matou o Místerias, o Batman matou o Místerias, o Batman matou o Místerias. O Batman matou o Místerias. O Batman matou o Místerias e o Batman matou o Místerias, o Batman matou o Místerias. Bem interessante, né? Acho que é... Bem interessante isso aqui, que... Isso aqui vai ser... Vai ter umas sementes, mas nunca... Até que eu sei que esse Coringa de tem uma... Vai dormir, você vê, eu acho que esse Coringa não vai desistir. Pode ter, pode ter existido, mas... Sabe, tem Coringa das 60, do Biada Montal e o Coringa das 90, mas a gente não sabe. Vamos lá, gente. Tá. Ele é um... Eu acho que ele é um MWC. É... O Batman story começa o Batman visitando a barca. Ele descobre que o Coringa não tá lá, ele fugiu. Sente que o... O único adentro do Coringa é o Barca de Diversão. Ah, já tem flashback contando a história, o Batman aqui na Pátio Caverna. Até o... O Borda onde tem o coração de jornal. E... O... E a outra igual é teada aí. E o Batman vai visitar a... Até que o Coringa deixa eu conseguir igual do louco. Ele é com esse M. E ele vai ter que roubar, pra salvar a vida dele de um comediante. E o Batman aparece, ele fica com medo, ele foi... Ele cai, não tem que assar, deve ver o Coringa. Aqui vai ocorrer que o Batman vai ligar atrás do Coringa. Tá bem subida, tá? Vai ocorrer aqui, ó. Até que aqui... O Coringa começa a rir, uma piada. Aí o Batman começa a rir. A gente não sabe o que acontece, parece que morre, mas não sabe. Aí o cara aqui tem o... O que é o... Ah, aqui eu tenho um bateu dois, tá? Aí o Coringa guardou. Quando ele fez, ele deixa eu pegar uma menina, deixa eu morrer. Aí o Batman aparece, o Batman, o Goscado, o Batman é venenosa, o Pinguim. Sai ganho aqui, o Pinguim. Aí é isso. E teve, eu dei o Batman. Aí aqui eu tenho mais algumas referências, tá? Aqui, pra contar, né? Que isso caiu pra cá, pra... Do Coringa, o Copo de Vermelho. Aí aqui isso é a clássica do Coringa. Deixa eu comentar. Porque aí quase parte, né? É bem pouquinho, tá? Acho que é... Pega... Menos de dez... É umas dez páginas. Dez páginas. Bem pouquinho, umas dez... Acho que é umas... Minha. Sete até sete... Sete até sete e nove. Aí o Coringa é bem... É um... É umas doze páginas. Quase doze páginas. Aí Coringa, claro, uma história antiga. Jornal da Coringa, claro, porque tem um roubo. Mas é bem clássico, Batman e Robin, Batman. Vai... Ó, até é um desenho, um desenho bem legal, cara. O desenho. Aí o Coringa vai... É, é uma versão do Coringa, então, bem clássico aqui mesmo. É uma história meio... Não tá tão adaptada pra hoje em dia. Aí a edição acaba. É, a gente tem uma biografia da Bob Kane, do Pinkfinger. Aí o Robson. Do Alan Moore. E do Byron Bird. Aqui tem a capa aqui da edição, então acaba. Acho que tem uma santa paninha. Eu não sei se tem que bater no meu irmão. Então... Tem uma animação, tá? Que foi baseada nela. Que é do Bursitinho. Ele é nosso tio. Mas eu acho que é um canal bem em cima. Já postei. Deixa eu fazer uma bagunça. Tem na Amazon. Ah, dá R$100, cara. Não compra. Uma vez, a banhão nas 8h19, uma edição. Ó. O print é R$40. Esse preço vale, cara. R$40 é barrado pra cá, cara. R$40 pra ganhar um ganho desse. Não sei o que tem com as páginas. Cara, vale a pena pra cá, tá? Mas sim. Por causa do conteúdo, tá? Nem é por causa do conteúdo. Nem por causa do preço. Eu já vou dizer aqui que eu vou ter que tirar as outras coisas, tá? Olha a minha filha de leite. Tá bom as minhas 2. Além disso. Bom as minhas 314. Obrigada, porque eu estou emенmind. Bom as minhas 316. Tchau, tchau. Obrigado.